Por onde há o exagero Edinho que brilhou no Fluminense, Seleção Brasileira dos anos 70 e 80? Hoje, o homenageado é o exagero Edinho que brilhou no Fluminense, Flamengo, Grêmio, Fudinese da Itália e Seleção Brasileira dos anos 70 e 80. Edinho era um jogador com imensa identidade com a torcida tricolor carioca. Por conta de seu vigor físico e da raça com que se entregaria em todos os jogos. Ele sempre saía com a bola dominada nos pés, em arrancadas que levavam seu time ao contra-ataque e empolgavam as arquibancadas do Maracanã. Falta perigosa contra o Vasco da Gama, quem bate é Edinho, bem na quina da área perigosa. Vasco da Gama 0, Fluminense também 0. Vai bater agora Edinho, a suprema decisão do campeonato. Bateu agora Edinho, bateu no goleiro e gol!